Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiro quero mostrar como o meu cabelo fica sem finalização, olha aí. Só lavei, enxaguei, ele secou um pouco na toalha e ele fica desse jeito. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma finalização que eu tenho feito, tenho gostado bastante, ainda mais agora que o meu cabelo está maior. Com essa finalização o meu cabelo está ficando bonito até 4 dias na semana, estou gostando bastante. É a finalização twist, acredito que você já ouviu falar ou já fez ou vai fazer depois desse vídeo. Eu começo penteando o cabelo, vou passando o creme nas mechas e dessa forma que vocês estão vendo, eu separo uma mechinha não tão grossa, não tão fina, passo o creme, penteio e vou fazendo o twist. O twist é só enrolar uma mecha na outra, você vai enrolando, apertando, para você ter uma finalização mais bonita. Dessa vez eu não consegui gravar falando, porque para quem não sabe, eu tenho duas filhas, uma de dois anos e uma bebê, então a casa estava com muito barulho, então era impossível gravar eu falando, tive que narrar. Espero que vocês gostem desse vídeo narrado. Por enquanto eu estou conseguindo postar somente um vídeo na semana, tenho plano sim de voltar a postar dois, mas no momento que eu estou vivendo com uma bebezinha de um mês, está sendo mais difícil. Mas por enquanto vocês vão maratonando os meus vídeos e deem valor, gente! Já que vocês gostam muito dos meus vídeos, assistam até o final, curte, compartilha, para que eu possa permanecer aqui nessa plataforma, trazendo conteúdo para vocês. Se você chegou aqui nesse vídeo, já comenta, deixa um comentário aí que eu vou responder. E se inscreva no meu canal, né? Já está aqui mesmo! Então já se inscreva e eu espero muito que você goste desse vídeo e seja bem-vindo aqui no canal. Vou deixar vocês aí curtindo um pouquinho essa finalização, tá? E já já eu volto para mostrar o resultado para vocês e narrar também. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto